Bom dia, vamos iniciar esta edição com um belo exemplo. Quatro jovens decididos a realizar seus sonhos participaram de uma transmissão ao vivo, conversaram com outros adolescentes sobre força e perseverança para alcançarem o que desejam. Quem conta essa história pra gente é a Patrícia Helena Dorileu. Você já se sentiu inspirado pela história de alguém esta semana? Então veja só este lindo exemplo. Maria tem apenas 21 anos e desde criança sonha em ser astronauta. Pra muita gente poderia parecer no começo um delírio, mas ela foi lá e fez acontecer. Eu participei do concurso internacional de redação Cassini Cientista por um dia, onde eu fui aprovada. Apliquei o projeto Missão X em Tangará da Serra. E com isso, com o apoio do Estado, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Espacial Johnson Space Center na NASA, em Houston, no Texas. E depois que eu retornei para o Brasil, estive nos Estados Unidos em janeiro deste ano como bolsista do Triple L, Lays on America. E irei novamente para os Estados Unidos no próximo ano para realizar mais dois cursos preparatórios para astronauta nos dois centros espaciais da NASA. E aos poucos eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo. O Lucas é tão jovem quanto a Maria, tem 20 anos e também já alçou voos bastante altos. Hoje, além de professor de computação gráfica voltado a áudio, visual e modelagem 3D, eu também sou coordenador do grupo acadêmico aqui da unidade da Grácon de Cuiabá. Sou natural de São Luís, mas estou passando uma temporada aqui. Um dos alunos do Lucas é o Dereck, um garoto, tem apenas 12 anos e já começou a realizar o sonho profissional. É designer gráfico. Eu gostava muito de videogame, essas coisas assim. Aí agora eu gosto muito disso, né? Aí eu vi isso lá na Getúlio Vargas, estava passando perto do Chopão ali, com minha mãe. Aí eu vi isso e falei, mãe, eu quero fazer. Aí quando eu fiz, não foi só eu, foi vários amigos. Todas essas histórias foram compartilhadas com uma turma de crianças que estão naquela fase do O que eu vou ser quando crescer? Que sonhos eu quero ter? Será que é tão difícil realizá-los? Como a Maísa vem se indagando. Desde criança eu queria ser advogada criminalista, é a minha vontade. Mas disseram que era perigoso, que era para mim tirar essa ideia louca da cabeça, para ir para um lado trabalhista ou outras áreas de advogacia. E eu acho que o que decide é quando eu estiver lá, eu estiver pronta. E vai ser o que eu quero, né? Na tarde desta sexta-feira, todos eles foram convidados para participar de uma transmissão ao vivo, facilitada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nomeou o evento de Jovens de Futuro. O bate-papo foi acompanhado pela internet em todo o estado. O objetivo é justamente incentivar a juventude a correr atrás de suas vontades, desejos e aspirações sem medo. Vamos mostrar o exemplo de alguns jovens que já decidiram o que eles querem. E acreditando muito na adolescência que ele realmente tem capacidade. O que depende é dele, exclusivamente dele. Eu acho que o jovem precisa arriscar mais, ele precisa cair de cara. Eu costumo dizer muito que quanto mais ela estaria a massa, mais forte ela fica para o próximo impacto. Então, falta arriscar também, né? Força de vontade e coragem para encarar são ingredientes fundamentais para se alcançar o que deseja. Isso a gente já entendeu. Mas, em especial para aqueles que têm poucos recursos, seja de qual natureza for, tem uma outra coisa também muito importante que às vezes faz falta. Oportunidade. Eu sempre acreditei que oportunidades nós construímos. Mas existem oportunidades que nós precisamos ter acesso a elas para a gente conseguir chegar onde queremos. E nós vamos fazer o papel, o estado vai fazer o papel dele de dar essa oportunidade para que ele possa realmente se capacitar e estar preparado para enfrentar um mercado de trabalho. E aí E aí E aí